Gospet 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 Da vela Izu Da vela Izu A misen noven Gospet Da vela Izu Da vela Izu Da vela A misen noven Da vela Izu 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 Nego Maha o que ela pensou Mães-quei example olha essa ae Mãe fôráu kuchá lá cau nena ha Mãe fôráu kuchá láamos ou nena ha Ae tigere pa'fora Mãe quei dói Filipe Filipe Ela Filipe Ela Filipe Ela Filipe Filipe Amém. 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 Amém.